Tudo relacionado à cardiologia e à fisioterapia cardiorrespiratória, tá? A Funcional trouxe mesmo esse novo conceito de saúde e bem-estar aqui pra João Pessoa. Essa clínica, gente, tem muitos profissionais capacitados com essa missão mesmo de oferecer serviços de qualidade baseados na saúde, garantindo ética, segurança no seu atendimento. E você encontra serviços para as pessoas saudáveis também, que estão procurando melhorar o seu condicionamento físico. Mas é claro que você conta com consulta personalizada. Quem precisa se recuperar após infarto, pós-Covid-19, quem precisa se submeter a cirurgias, né, hipertensos, diabéticos. Então, você já pensa o seguinte, pensa em saúde do coração, pensa em reabilitação, pensa na Funcionali, tá? E quarta-feira, Dr. John, que é o cardiologista da Funcionali, vai estar conosco aqui. E ele diz, Fernandinha, pode deixar tema livre. Vocês vão mandar as perguntas relacionadas. Se quer conversar com o cardiologista, já mande a dúvida hoje. 988-933-999, que na quarta, Dr. John esclarece tudo aqui. E onde é que fica a Funcionali? Fica no Eco Business Center, que é entre a Rui Carneiro e apetar as pessoas àquele prédio lindão. Se você já quiser agendar a sua consulta, 9631-1323. 99631-1323. Para acompanhar nas redes sociais, para ver o endereço da clínica, todos os contatos, tem tudo lá. Está aqui, ó, no rodapé para você seguir e fazer o seu agendamento. A gente falou de check-up? Ó aí, aproveita e faz com o cardiologista também, tá? Vamos passar no arroba TV Tambaúda, Zica Binhão.